De 5 a 9 de agosto estarão aqui os 27 jovens senadores que disputaram em todo o país essa oportunidade. Mais de 2 mil estudantes do ensino médio das escolas públicas gratuitas já vivenciaram essa prática parlamentar. O programa é um sucesso e eu aqui deixo o meu carinho, o meu respeito a toda a direção, servidores que coordenam, eles é que coordenam esse evento. Então, destaco aqui, se me permite ainda, nesse minuto, diante da tragédia que assola o Rio Grande do Sul, foi uma grande vitória contar com a participação da estudante gaúcha Andriele Camargo da Silva. Ela é estudante da Escola Estadual do Ensino Médio Castelo Branco, do Salto Jacuí, e foi orientada para valorizar, quero destacar, pela professora Gisele da Rocha. O programa Jovem Senador se aliou à Secretaria de Educação do Estado para assegurar a participação dos alunos de escolas públicas estaduais. Então, fica aqui meus cumprimentos a mais esse momento. E é isso o meu sonho que um dia a gente tem aqui, quem sabe, 81 jovens senadores, homens e mulheres, negros, brancos, índios, enfim, de todos os segmentos representados aqui no Plenário do Senado. Obrigado. Abertura